E aí Coimbra tamo aqui então para continuar nossa série de Sea of Stars tá ligado E aqui esse vídeo aqui eita tem um bicho ali é Pronto E aqui eu tô gravando em seguida dos... não em seguida do segundo mas não lançou nenhum segundo tá ligado Então eu não sei como foi o bagulho É isso Vambora Vamos ver ela Aqui eu consigo ver ela Quanto tem resistência Deu um então Hum Ok vamos Não reforço Um, dois, três Aqui Beleza Mata minhas luz Ok Ok Aqui não tem nada Uma subida pra cá Uma descida pra cá Vamos subir aqui Ok Ok Esse dia aqui só pra pegar uns tomatinhos Ok Vambora Consegui Ah caralho Hummm Ok 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 Beleza, descendi o dois Errei Um tiro Um tiro não tem muito que fazer Ah, podia ter levado o reforço demônico Ok 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 E aqui vamos Ok Vamos A gente tem de usar o reforço. Isso. Aqui, mano. Eu vou tirar essa relíquia de brilho aqui. Que chato. Tá ruim, tá ruim. Claro, ele só vai pegar um trigo. Será que vai ter uma preguiça, mano? Não vou, não. Vou ter mais bichos. Que isso, cara. Foda-se que eu vou pular os bichinhos, não. Não vai XP, né? É um bagulho do que eu tenho. Ai... Será que é idiota aqui, né? Vou pegar esse bagulho. Cinta do poder. Vamos ver o que é. Quatro de poder de ataque. Vou colocar aqui no giro. Ai, aqui minha lavada, velho. Botei com todo mundo aqui, tá vendo? Os bichinhos que tem aqui. Porque eu não vou ficar mostrando assim. Vou ver uns cortes. Às vezes. Porque... É melhor daí. Ok, calma. Tipo, eu fiz para trás. Beleza. Vou ter que pular por cima. Então, a gente vai ter que ver aqui de qualquer jeito. Deve ser os bichinhos lá, né? Deve ser os bichinhos aqui. Então, vamos dar um espelho só aqui. E eu também. Ok, vamos dar um espelho só aqui. E eu também. Vamos lá. 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 Estou, ok. Ai, bati errado. Aqui não tem uma dama. Subou, fugou. Beleza, não ataca ninguém não. Ok, vamos reforçar. Acrescente. Tem aqui um jogador aqui. Beleza. Vou pegar o reforço. Isso. Beleza. Ah, tá ficando dificinho, tá? Como é que eu vou pegar aquilo ali? Beleza. Ah, entendi. Tem que fazer o de empurrar. Entendo. Não é? Não, não. Não. Não entendi, não. Ah, porra. Caminho pra ali. Tem um negócio de descanso. Tá valendo a hora, né? Não, calma. Aí, vamos cozinhar primeiro. Esse aqui dá 60 de bebê. Um... Ok. É... 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 Esse aqui... É... Filé com ervas, filé com salada, vou fazer salada, e é isso, agora a gente vai descansar um bocadinho, salvar a mesa, quero saber como é que, vou pegar aquele baú bem aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 a gente ativa um... Ah, talvez tem que ativar os dois... Aqui... Os dois da noite... Ah, é isso, beleza, consegui. Tive os dois da noite e depois um bagulho. Zeyo e Geyo aprenderam com chuva solar. Boa! Pode fazer comba difícil. Calma aí, parece que tem alguma coisa ali. Mas parece que tem alguma coisa aqui também. Ah, mano, esse jogo é foda. Gosto desse joguinho, mas porra... Eita, tem um algo estranho aqui. Montanhas são demais. Isso que é vida. Ok, doido. Se você deixa... Ok, vamos prosseguir então. Ah, beleza. Caralho, dragãozão. Ah, gente. Ah, o adormecido é o dragão. Entendi. Ah, foda. Gosto dos construtores. Beleza. Tem um monte de ratinho ali, um monte de... Rato? Topeiro? Será que Deus é isso? Um ancião ainda não voltou. Um mal comum de vai matar todos nós. Pujam. Quem são vocês? Vieram pra nos salvar? Bom... Claro, eles são guerreiros de solstice. Gal... É verdade, não. Temos que ajudar se podermos. Comendo um mal voltudo. Qual é o problema? É um mal comum de um mato da terra. Somos apenas um povo pacífico que cuida das minas e dos túneis de ventania. É o nosso trabalho de mantê-los desobstruos para que o vento possa tocar a melodia pro adormecido. Mas agora que o mal comum de toma conta das minas, não podemos mais entrar. E se o adormecido despertar, vai ser o fim do mundo. Eita merda. Tem mais. Ele bloqueou o túnel que aciona o monho de vento do grande elevador. Então nem podemos ir pra Brisk. Buscar ajuda. Continuamos assim os servos de Mokomundi. Logo vão sair aos montes da mina e... Calma, estamos aqui para ajudar. O que aconteceu depois? O ancião foi lá dentro para tentar dete-lo, mas já faz tanto tempo. Onde fica a entrada? Logo ali em cima, no topo do nosso posto, mas Mokomundi é muito perderoso. Nós preocupamos, vamos achar o ancião. Esse maligno vai ver só. Ah, que sorte. Obrigado. Eu queria um... Pessoal, chega de pânico. Eu queria um bichinho desse na minha equipe. Que regras de justiça chegaram para resolver tudo. O ancião vai voltar. Mokomundi não matará todos nós. O baraco. Maneiro. Vou deixar vocês cuidarem disso. Ainda tem muita coisa para descobrir aqui. Ok. Desde o ancião entrou o elevador no motor. Imagino que seria preciso pular para descer. Tem esse daqui... Vamos explorar a cidade aqui, por enquanto. Porque... Ah, com esse aí, tipo... Ah, não, calma. Ah, quer descansar, porra. Eu vou assumir a liberança. Ah, vai. Vamos jogar um cadinho com o Z. Descansar um cadinho. Não precisava ali. Porque a gente acabou de descansar. Mas ok. Já ali. E aí. Vamos embora. Mano, ele está boiando. Ah, esse é o elevador, né? Que não dá pra ir. Beleza. Então... Ah, ela aqui, ó. Não tem como eu entrar aqui. Só posso subir, então. Mano, um monte de bagulhinho. Um monte de casinha. Não vou ficar falando com vocês tudo, não, cara. Um monte de criança abri no plano aqui. Não dá pra pular ali em cima que eu vi. Esse plano aqui... Ai, que ira meia. Qual é o problema? Preciso das minhas ferramentas pra consertar essa porta, mas eles estão no salvo dos fundos. Eu não consigo passar. O modo do outro lado parece que tá funcionando bem. Se tivesse outro jeito de entrar, vou tentar achar outra mão aqui. Ah, eu agradeço. Então como vai entrar, não? Ok, vamos ver. Tem tipo uma coisazinho aqui. Tem esse lugar aqui, né? Polomelos. Tem esse lugar lá. Ah! Não, acho que eu quero fazer. Ok, fechou. Andou! Ih, erva! Vamos ver como tu lá aqui é brincadeira. Como é que eu vou sair daqui? Ah! Só abriu. Ei, bom trabalho. Meus joelhos estavam intactos. Ah, brincadeira. É o menu que eu pedi oferecer como pagamento. Valeu pela G. Caralho. Glei, tá? Imagina, ele é minha cobra. Aqui tem... Aqui é a loja. Boa. Se não sair, não vou comprar. Me brinco para dentro. Vamos vender esses dois. E esses cinco. Vou botar aqui. Vamos comprar... Pajado. Espada. E isso aqui. Vamos equipar. E isso aqui. Vamos equipar. E esse aqui. Ah, aqui tem bagulho. Garante blocos duplos em ataques normais. Boa. Seja sentido, que chance de bloqueio você vem usando automático? Não sei se vai ser útil, mas vamos embora, né? Deixa eu ver. Posso ativar a hora que eu quiser. Calma. Ataques normais são automaticamente disponíveis durante a opção de sinal de paraquebra de tracts, mas vivendo pela sicronia. Ah, não é bom. Seja sentido. No estado coletivo maior fala que os membros do grupo têm ensino de bloquear ataques. Minha designação ainda deixa eu assinar a opção de formato. Boa. É, anota na resistência a dano de 15 mil tem ponto conjuro. Ok. Não sei se eu compro, assim, provavelmente eu posso usar, né? Tá ligado? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Fechar. Ok. Não dá pra fazer nada, então. Depois eu volto aqui. Não dá pra entrar. De nada. Tá saindo ali, hein? Isso aqui deve ser um poder que a gente vai ganhar pra poder abrir esses bagulhos livres. O que é tipo ali a gente já caiu? Ah, aqui tem um baú. Antigo mastoperino. O que é que eu quero que eu peguei? Ah, beleza. Tem que entregar na menina. Boa. Ah, não. Tem alguém na mina. Então a gente tem que ir na mina. Ah, não. Não vou descer lá embaixo. Eu desço pra entregar o bagulho. Ah, que ótimo. Também que melhor. Ah, vocês acharam um novo artefato. Vejamos aqui. A nova história disponível. A grande invocação. Depois, quando a gente for acampar, a gente escuta essa história aí. Provavelmente vai ficar pro próximo vídeo. Ah, um pra mina então, né? Minas então, lembre de segurança. Não pulho para descer. Ah, não pulho. Não pedi de descer pulando. Ai maluco aí. Esse é o ancião. O senhor é o ancião? Eu sou... E vocês são? Guerreiros de Justiça. Viemos de enfrentar um novo cliente. Ora, que maravilha. O que pode nos contar sobre a situação? Não muito, eu receio. Eu só estava tentando fugir da barulheira de todo esse pânico. Aí, todos começaram a comemorar como se eu estivesse indo resolver problemas. Então, agora estou preso aqui. Então, o relutante em seguir adiante, contem em retornar ao meu porro ser uma solução. Não esquenta, senhor. A gente ajuda. Espero mesmo que sim. Tome cuidado aí. Marca o mundo é um mago poderoso. Minas da Ventania. Beleza. Sala de descanso dos Minas. Vamos ver. Ah, aqui a gente pode descansar. A gente já comprou. Não precisava descansar, porque eu já tinha descansado lá em cima, mas... Fazer o quê? Fazer o quê? Esse aqui... Vai ter vários, né? Vai ter vários. Agora ele tem resistência a fogo. Merda. Isso que é fato. Tem resistência a magia no caso, né? É vulnerável ataque fraco. Deixa eu ver agora. Beleza. Ok, vamos pegar isso Esse aqui funciona pra quê? Vamos aqui de lugar Ok A gente vai pular aqui Ok Aqui vem três ovos Pô mano, parece muito que é foda isso Parece muito que é aqui, tá ligado? Aí eu fico com medo de deixar algum item Pra trás aqui Essa parte aqui Apesar que aqui eu não posso fazer nada Já que eu não tenho o item pra empurrar ainda Então, ok A gente vai ganhar Deve ganhar uma nova habilidade agora Ok, vambora então Como é que eu vou Ah, beleza Só vou Nice Vambora Vambora Ok, vambora Ok, vamos pegar uns cogumelos Ah, tem um barrozinho aqui Folha verde O que é que ele faz? 15 de PV a mais Ele tem 64 Não sei se é que eu tenho o peixe Ah, pode ser um milho aqui Não sei se é que eu tenho o treinado Boa Columelozinho Mais bicho Um barrozinho Um barrozinho ali em cima Um barrozinho ali em cima Aqui deu ruim Ah, eu tô tentando agramatar no HP. Como que ele tem resistência esse bicho? Mas é certo? Acho que sim. Não. Era pra usar no Zen. Caralho, isso é muito bom. É muito bom. Hum. 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 Fechado. Lá de cima. Não tem como resolver. A gente não tem o poderzinho de arrastar nada. Caralho. Porra. Vamos lá. Salvou. Alguma treta. Caramba, que bichinho aqui é liberto. Vamos dizer, eu acho que era... Ai, acho que tem resistência, eu esqueci disso, porra. É, tem que dar dano direito. É, tem que dar dano direito. Eles são programas de implementação. Vamos matar. Legal. Que bichinho lá, vai atacar, vai atacar o zil. Então, é ok. Pode ser, se defender aí. 3 de reforço Meu Deus Ok Defendi Tem esse chuva soando, esse ai deve ser melhor usar a conta Com todo mundo junto Vou usar aqui Pra curar todo mundo aqui Vamos ver se vai gastar item Ok Ah tá ai a gente Ah a gente ta desencrupindo os lugares Ok entendi Tipo a melodia lá Agora começou a rodar Eita com a melodia O que fez é abrir o bagulho Ah vocês restauraram a energia Acho que já vão indo então Ainda não vão até lá no final Ele tem um arquimonte Vai me dar o poder não Eu quero arrastar Eu quero arrastar Eu quero arrastar isso aqui cara Ah Agora a gente deve ter Pua só tem resta ai sim Nossa Porra Mários desafios Porra Sai pra lá Eita 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 Creamento Eita Entra Digo Que tal Você está Doce Eu não falo Beleza. Vamos lá tirar o solar aqui. E vocês dois de uma vez. Ok, legal. Uma vez vem com cara. É assim. Não vai entrar. Ok, ok. Não vai entrar. Não, morreu... Ok, morreu... Pô mano, isso é meio inchado, tem aqueles... Esportável, esse lugarzinho aqui... Que a gente não pode fazer nada, muito menos ali... Mas como é que eu vou resolver isso aqui, cara? Se eu não tenho um poder lá de... É, só vim pra cá... Só que aí o poder pra resolver isso daqui... Nada mais... Não sei o que tem isso aqui à toa, né? Ok, vambora... Nossa, que chatice... Foi muito grande essa porra... Que isso, cara... Ah, e aqui eu podia empurrar pra pegar mais um baú ali... Só que não tem como... Hum, foda... Só queria uma nova habilidade... Descanso... Tá na merda... Vamos descansar... Possivelmente dará merda... Grande chance... Esse aqui eu não consigo empurrar... Então... Só resta subir aqui... Caralho, achei um baúzão... E um pracelete mistral... Ah... Agora sim, porra... É, agora a gente ganhou o barulho... Ah... Agora sim, porra... Que barulho foi esse? Alguma coisa está ali... Que alegantão, meu nome... Bonitinho o bichinho, tá? Maneirinho... Vamos... Vamos atacar com um pau... Ok... Zay... 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 Não... Agora... Viver... Rory... Deixa isso aqui... Ok... Essa ele não está mostrando... Ok... Deu ruim, tá? Ok... Nós sentimos como... Foi... Um pouco... Aqui é uma esfera solar. Ok. 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 Ah tá, GG. Eu só fugiu, duvido que seja a última vez que o viremos. Vamos continuar, então vai dar merda. É isso que ele quer dizer. Ok... Vamos colocar... Maneirinho esse sistema. Tipo, é normal um pedaço. Vamos abrir alguma coisa. Ok... Ah, e agora a gente volta agora. Pula! Foda esse. Agora, se aperta o A ele não... Só respeita o comando de pular. Claro. Puta, meu. A chave das minas. Ah, beleza. Aquela porta lá atrás. Vai. Hum... 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 Ok, vamos atacar aqui. Vamos lá. Não é mesmo? Não é mesmo, vamos atacar aqui. Ó, né. Usei ele Por que tacar esse bicho aqui Ah, não consegui Matar ele Porque senão agora não Ativei Um 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 Porra, foda. Sobe a escada. Ficou foda agora. Posso voltar lá atrás, né? Tipo, pegar os 2 itens. Não, mas vou voltar aqui já. Vou ter que dar ataque de contusão aqui. Senão elas chamam uns amigos lá. Zéio! Beleza. Entendi, beleza. Aqui vamos passar. É isso aí ó. Jogar ele. Certo. E agora ele. Botan... Botan de ingressa. Fica tranquilo. Impressão. Joga aqui no... Zéio! Boa. Entendendo. Um. Beleza. Vamos lá. Vamos lá! É? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá... No! Vamos lá! Vamos lá! Ficou a piranho. Isso, né? Vamos abaixar a ponta Agora girando lá, deve baixar o D.K. Mas não doido Seguir aqui agora Baixar o D.K. Ah, entendi Mais ou menos como faz o bagulho A gente precisa ficar parado na frente ali Ok Vamos lá Bora, bora Boa Aqui Ah, aqui eu tô com um de rebond Ok Um carro tomou, beleza Boa Não atirei um nem outro, não me dei mal ainda Boa, vende a tua Boa Consegui Super com o meu Uhum Ok Então é infinitos itens Isso é meio triste Bom Fazer essa daqui Não tem como Vou atacar essa daqui Só pra não chamar os outros Porque a outra ali, a gente vai chamar Não podia Ah não, calma Não era dela Era este Ok Valerie Eu vou Eu vou Eu vou Ah, vamos lá Vamos lá que eu me tenho aqui, né Uma coisa pra ele não morrer Sim E aí E aí E aí E aí E aí Oh Ok, vai ser pra geral, boa. Vou botar os dois. Usar uma nutrição. Então, eu vou colocar as minhas eixas do rádor, que eu trago por ela. Eu vou colocar o bairro. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Boa, parra, dá um bruto agora, quando eu pego os 3 lá, fica covarde. Vou pegar um ponto de mana para ele, que é bom. Vou pegar um ataque físico ou um ponto de mana para ele. Para ele é um ataque físico. A melhoria é um ataque físico. Ele é salvando. Agora gira aquele dele, que faz abrir a outra porta. Eu acabei de ver um baú escondido. Búzio e arco-íris. Agora a gente pode subir. Beleza. E vamos salvar. E por enquanto é isso daí, tá ligado? Esse vídeo é isso. Tchau. 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 Tchau.